Flamengo e Botafogo, a jogada foi linda e o gol foi sensacional. Veja Adilho trabalhando pela meia-direita. Ele entrega para Zipo, quem cobre o goleiro Zé Carlos, golaço! Vale a pena mostrar mais uma vez a categoria da dupla Adilho e Zipo. O Zipo que vai ser o vovô no Rio, dia 19 de novembro de 78. Flamengo no vovô Zipo, 1, Botafogo 0.